José Lima, o agito do forró Esperei você não veio, por você me apaixonei Põe aí que eu errei, mas a vida é uma escola É vivendo e aprendendo, mas eu tenho fé em Deus Não vou morrer do seu veneno, meu coração está Se eu morrer a qualquer hora é por causa de tu Meu coração está Se eu morrer a qualquer hora é por causa de tu Meu coração está Se eu morrer a qualquer hora é por causa de tu Meu coração está Se eu morrer a qualquer hora é por causa de tu Você me prometeu, pois querei você não veio Por você me apaixonei Põe aí que eu errei, mas a vida é uma escola É vivendo e aprendendo, mas eu tenho fé em Deus Não vou morrer do seu veneno, meu coração está Se eu morrer a qualquer hora é por causa de tu Meu coração está Se eu morrer a qualquer hora é por causa de tu Se eu morrer a qualquer hora é por causa de tu Meu coração está Se eu morrer a qualquer hora é por causa de tu José Lima, o agito do forró Vai, 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 vai É o agito do forró Eu quero ver o que você vai fazer Eu quero ver o que você vai fazer Eu quero ver o que você vai fazer Eu quero ver, não depende de você Você marcou minha vida, marcou meu coração Eu só tenho sentido saudade, mas não morro de paixão Você marcou minha vida, marcou meu coração Eu só tenho sentido saudade, mas não morro de paixão Vou viver na vida, eu sou desenrolado 100% eu tô feliz, 90% maravilhado Vou viver na vida, eu sou desenrolado 100% eu tô feliz, 90% maravilhado Te amo, mas não posso viver do seu lado E assim eu vou vivendo, 90% maravilhado Te amo, mas não posso viver do seu lado E assim eu vou vivendo, 90% maravilhado Te amo, mas não posso viver do seu lado E assim eu vou vivendo, 90% maravilhado Te amo, mas não posso viver do seu lado E assim eu vou viver 90% maravilhoso Eu quero ver o que você vai fazer Eu quero ver o que você vai fazer Eu quero ver o que você vai fazer Você marcou minha vida, marcou meu coração Posso ter que sentir saudade, mas não morro de paixão Você marcou minha vida, marcou meu coração Posso ter que sentir saudade, mas não morro de paixão Vou viver na vida, eu sou desenrolado 100% não sou feliz, momento por ser maravilhoso Vou viver na vida, eu sou desenrolado 100% não sou feliz, momento por ser maravilhoso Te amo, mas não posso viver do seu lado E assim eu vou viver 90% maravilhoso Te amo, mas não posso viver do seu lado E assim eu vou viver 90% maravilhoso Te amo, mas não posso viver do seu lado E assim eu vou viver 90% maravilhado Te amo, mas não posso viver do seu lado E assim eu vou viver 90% maravilhado Andei tomando as cachaça Mas fui só pra disfarçar Para esquecer o grande amor Que mudou de lá de casa Para esquecer o grande amor Que mudou de lá de casa Agora vai, foi tarde Tô botando eu pra quebrar Estou tomando tudo, só pra lá De bagredá Quando ligo o paredão Logo eu faço a diferença As novinhas caem Se minha galera já comenta Agora vai, foi tarde Tô botando eu pra quebrar Estou tomando tudo, só pra lá De bagredá Quando ligo o paredão Logo eu faço a diferença As novinhas caem Se minha galera já comenta José Viva O Agito do Fonó Esse vaqueira imudido Gasta tudo o seu dinheiro Ele perdeu uma mulher Para outro caseteiro Não tá cheio de mulher Mas gasta o seu dinheiro Para ir cabarei Agora vai, foi tarde Voltando é pra quebrar Estou tomando tudo, estou pra lá de Baguidá Quando eu ligo o paredão, logo eu faço a diferença As novinhas caras e minha galera já Agora vai, foi tarde Voltando é pra quebrar Estou tomando tudo, estou pra lá de Baguidá Quando eu ligo o paredão, logo eu faço a diferença As novinhas caras e minha galera já Comenta agora vai, foi tarde Voltando é pra quebrar Estou tomando tudo, estou pra lá de Baguidá Quando eu ligo o paredão, logo eu faço a diferença As novinhas caras e minha galera já Comenta agora vai, foi tarde Voltando é pra quebrar Estou tomando tudo, estou pra lá de Baguidá Quando eu ligo o paredão, logo eu faço a diferença As novinhas caras e minha galera já Comenta José Lima, o agito do forró José Lima, o agito do forró Andando de camaro, seu carro é brindado Dono tá fazendo cowboy afamado Andando de avião, seu carro é portado Cheio da novinha, é o rei do gado Andando de camaro, seu carro é brindado Dono tá fazendo cowboy afamado Coitado com ele, que ele é o cara O cara respeitado aqui na cidade Coitado com ele, que ele é o cara Só anda roupado e cheio de gaia Coitado com ele, que ele é o cara O cara respeitado aqui na cidade Coitado com ele, que ele é o cara Só anda no papo e cheio de gaia Coitado com ele, que ele é o cara Coitado com ele, que ele é o cara O cara respeitado aqui na cidade Coitado com ele, que ele é o cara Só anda no papo e cheio de gaia Coitado com ele, que ele é o cara O cara respeitado aqui na cidade Coitado com ele, que ele é o cara Só anda no papo e cheio de gaia Andando de avião, seu carro é portado Cheio da novinha, é o rei do gado Andando de camaro, seu carro é brindado Dono tá fazendo cowboy afamado Andando de avião, seu carro é portado Cheio da novinha, é o rei do gado Andando de camaro, seu carro é portado Dono tá fazendo cowboy afamado Coitado com ele, que ele é o cara O cara respeitado aqui na cidade Coitado com ele, que ele é o cara Só anda no papo e cheio de gaia Coitado com ele, que ele é o cara O cara respeitado aqui na cidade Coitado com ele, que ele é o cara Só anda no papo e cheio de gaia O cara respeitado com ele, que ele é o cara Lima, o agito do forró Quem foi que disse que Deus tarda, mas não falha Está errada é a maneira de pensar Quem foi que disse que Deus tarda, mas não falha Pra quem insisto, essa é conversa apurada Quem foi que disse que Deus tarda, mas não falha Está errada é a maneira de pensar A quem foi que disse que Deus tarda, mas não falha Pra quem insisto, essa é conversa apurada Ele não falha, ele não tarda A nossa vida tem que ser preparada Ele não falha, ele não tarda A nossa vida tem que ser preparada Tem que ter fé e acreditar Só Deus que sabe onde você pode chegar Tem que ter fé e ser com você E nossos problemas só Deus pode resolver Tem que ter fé e ser com você Nossos problemas só Deus pode resolver Mas não se estressa Mas não se estressa Mas não se estressa Se tem vida já é festa Mas pra que pressa Mas pra que pressa Mas pra que pressa Mas pra que pressa Se tem vida já é festa Mais pra que pressa, mais pra que pressa Não se estresse se tem vida já é festa Mais pra que pressa, mais pra que pressa Não se estresse se tem vida já é festa Quem foi que disse que Deus tardar, mas não falha? Está errada é a maneira de pensar Quem foi que disse que Deus tardar, mas não falha? Pra quem insista, isso é conversa apurada Pra quem insista, isso é conversa apurada Ele não tarda, ele não paga A nossa vida tem que ser presada Ele não falha, ele não tarda A nossa vida tem que ser preparada Tem que ter fé e acreditar Só Deus que sabe onde você pode chegar Tem que ter fé e ser com você Nossos problemas só Deus pode resolver Tem que ter fé e acreditar Só Deus que sabe onde você pode chegar Tem que ter fé e ser com você Nossos problemas só Deus pode resolver Mas pra que pressa, mas pra que pressa Não se estressa se tem vida já é festa Mas pra que pressa, mas pra que pressa Não se estressa se tem vida já é festa José Lima O agito do forró Eita Deixa a saudade bater na sua porta Sei que ela disse, se foi, não tem mais volta Mas eu vou esperar Eita Deixa a saudade bater na minha porta Sei que ela disse, se foi, não tem mais volta Mas ela vai voltar Porque a gente se ama Você mandou, foi embora dessa casa Eu fui Você ligou, implorando pra voltar Eu não Foi por amor, reagindo sem pensar Eu não Você pode até tentar, mas não toma o coração Eita Deixa a saudade bater na sua porta Sei que ela disse, se foi, não tem mais volta Mas eu vou esperar Eita Deixa a saudade bater na minha porta Sei que ela disse, se foi, não tem mais volta Mas ela vai voltar Porque a gente se ama Eita Deixa a saudade bater na sua porta Sei que ela disse, se foi, não tem mais volta Mas eu vou esperar Eita Deixa a saudade bater na sua porta Sei que ela disse, se foi, não tem mais volta Mas ela vai voltar Porque a gente se ama Você mandou eu ir embora dessa casa Eu fui Você ligou, implorando pra voltar Eu não Foi por amor, foi agindo sem pensar Eu não Então aceita a minha proposta Vamos viver juntos Fazendo o que a gente gosta Então aceita a minha proposta Vamos viver juntos Fazendo o que a gente gosta Eita Deixa a saudade bater na sua porta Sei que ela disse, se foi, não tem mais volta Mas eu vou esperar Eita Deixa a saudade bater na minha porta Sei que ela disse, se foi, não tem mais volta Mas ela vai voltar Porque a gente se ama José Lima O agito do forró É fogo no fogo É fogo no fogo Eu te vejo na sexta-feira Sábado quero de novo É fogo no fogo É fogo no fogo Eu te vejo na sexta-feira Sábado quero de novo Fogo no fogo Eu te vejo na sexta-feira Sábado quero de novo Fogo no fogo Te vejo na sexta-feira Sábado quero de novo Já não sei o que fazer Só penso em você Eu amo a minha linda E não consigo te esquecer Já não sei o que fazer Só penso em você Amo a minha linda E não consigo te esquecer É fogo no fogo É fogo no fogo Eu te vejo na sexta-feira Sábado quero de novo É fogo no fogo É fogo no fogo Te vejo na sexta-feira Sábado quero de novo, fumo, fumo e foco, fogo não jorаю. Hoje vem na sexta-feira, sábado quero de novo, fumo, fumo e foco, fogo não jorau. Hoje vem na sexta-feira, sábado quero de novo. É fogo no fogo, é fogo no fogo Que ativou na sexta-feira, sábado, quendo de novo É fogo no fogo, é fogo no fogo Te vejo na sexta-feira, sábado, quendo de novo É fogo no fogo, é fogo no fogo Te vejo na sexta-feira, sábado quero de novo José Iba, o agito do forró Saí da Bahia, vim para São Paulo, conheci Minas Gerais Rio de Janeiro, trabalhando em São Paulo Gajutante de vendeiro, junta no dinheiro, junta no dinheiro Saí da Bahia, vim para São Paulo, conheci Minas Gerais Rio de Janeiro, trabalhando em São Paulo Gajutante de vendeiro, junta no dinheiro, junta no dinheiro Meu sonho foi crescendo e virei cantor Me passei na Bahia, conheci Salvador Meu sonho foi crescendo e virei cantor Me passei na Bahia, conheci Salvador Só não sei aonde eu vou, só não sei aonde eu vou Mas o meu projeto no comando do Senhor Só não sei aonde eu vou, só não sei aonde eu vou Mas o meu projeto no comando do Senhor Não sei onde vou chegar que eu sonhei profundo Mas minha voz pode chegar a qualquer ponto do mundo Não sei onde vou chegar que eu sonhei profundo Mas minha voz pode chegar a qualquer ponto do mundo Só não sei aonde eu vou, só não sei aonde eu vou Mas o meu projeto no comando do Senhor Só não sei aonde eu vou, só não sei aonde eu vou O meu projeto é no comando do senhor Só não sei aonde eu vou Só não sei aonde eu vou José Lima O agito do forró Saí da Bahia 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 Vai no ouvidinho, começa a xavecar Chama no bebê, o sapeca iaiaia Vai no ouvidinho, começa a xavecar Chama no bebê, o sapeca iaiaia Vai que cola, vai que cola Chama no bebê, essa mina vai na bola Vai que cola, vai que cola Chama no bebê, essa mina vai na bola Sapeca iaiaia, o sapeca iaiaia O sapeca iaiaia é o sapeca iaiaia Vai que cola e o bicho vai pegar José Lima, o agito do forró Se você for mesmo embora, já falei, não vou chorar Se você for mesmo embora, amanhã é outra no lugar Se você for mesmo embora, já falei, não vou atrás Se você for mesmo embora, sempre vou viver em paz Eu vou sair na noitada sem ter fora pra chegar Nessa vida de solteiro tem muito que aproveitar Você não gosta de bebida, não gosta de barriar Eu sou festa trabalhando e eu vou fazer o quê? Sai por aí, pegando sem se apegar Você não gosta de bebida, não gosta de barriar Eu sou festa trabalhando e eu vou fazer o quê? Sai por aí, pegando sem se apegar José Lima, o agito do forró Se você for mesmo embora, já falei, não vou chorar Se você for mesmo embora, amanhã é outra no lugar Se você for mesmo embora, já falei, não vou chorar Se você for mesmo embora, amanhã é outra no lugar Eu vou sair na noitada sem ter fora pra voltar Nessa vida de solteiro tem muito que aproveitar Você não gosta de bebida, não gosta de barriar Eu sou festa trabalhando e eu vou fazer o quê? Sai por aí, pegando sem se apegar Você não gosta de bebida, não gosta de barriar Eu sou festa trabalhando e eu vou fazer o quê? Sai por aí, pegando sem se apegar Você não gosta de bebida, 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 não gosta de beb Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu e seu amor sou eu Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu e seu amor sou eu Diz que não me quer mais estar afim Sempre, todo dia ligando pra mim Digo que não quero mais, atendo sim Sempre que quiser pode ligar pra mim Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu e seu amor sou eu Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu e seu amor sou eu Seu diz que não me quer mais estar afim Sempre, todo dia ligando pra mim Digo que não quero mais, atendo sim Sempre que quiser pode ligar pra mim Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu e seu amor sou eu Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu, seu amor sou eu Quando eu te conheci, eu fui o primeiro Ensinei direitinho, dei alguns conselhos A gente briga, a gente se ama Digo que não quero e o coração te chama Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu, seu amor sou eu Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu, seu amor sou eu Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu, seu amor sou eu Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu, seu amor sou eu Você diz que não me quer, mas está a mim Sempre, todo dia ligando pra mim Digo que não quero, mas atento sim Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu, seu amor sou eu Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu, meu amor sou eu Você diz que não me quer, mas está a mim Sempre, todo dia ligando pra mim Digo que não quero, mas atento sim Sempre que quiser pode ligar pra mim Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu, seu amor sou eu Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu, seu amor sou eu Quando eu te conheci, eu fui o primeiro Ensinei direitinho, dei alguns conselhos A gente briga, a gente se ama Digo que não quero e o coração te chama Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu, seu amor sou eu Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu e seu amor sou eu José Lima, o agito do rock Ela está me olhando, eu estou olhando Ela, ela é minha safadinha e eu sou safado dela Ela está me olhando, eu estou olhando Ela, ela é minha proibida e eu sou safado dela Bate coração, bate coração Ela é minha proibida e eu sou seu safadão Bate coração, bate coração Ela é minha proibida e eu sou seu safadão Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Estou com a proibida e não posso misturar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Estou com a proibida e não posso misturar Vai safadão, vai safadão Ela é minha proibida, bate, bate coração Vai safadão, vai safadão Ela é minha proibida, bate, bate coração Bate coração, bate coração Ela é minha proibida e eu sou seu safadão Bate coração, bate coração Ela é minha proibida e eu sou seu safadão José Lima, o agito do forró Ela está me olhando, eu estou olhando Ela, ela é minha proibida e eu sou seu safadão Bate coração, bate coração Ela é minha proibida e eu sou seu safadão Desce mais uma cerveja e o bicho vai pegar Eu estou com a proibida e não posso misturar Desce mais uma cerveja e o bicho vai pegar Estou com a proibida e não posso misturar Vai safadão, vai safadão Ela é minha proibida e eu sou seu safadão Vai safadão, vai safadão Ela é minha proibida, bate, bate coração Vai safadão, vai safadão Ela é minha proibida e eu sou seu safadão Vai safadão, vai safadão Ela é minha proibida, bate, bate coração Música José Lima, o agito do forró Música Toca Caiteiro, toca essa canção Para alegrar o meu coração Toca Caiteiro, toca essa canção Para alegrar o meu coração Ela não entende, eu não entendi ela Ela foi embora viver a vida dela Ela não entende, eu não entendi ela Ela foi embora viver a vida dela Toca Gaiteiro, toca essa canção Para alegrar o meu coração Toca Gaiteiro, toca essa canção Para alegrar o meu coração Toca Gaiteiro, toca essa canção Para alegrar o meu coração Toca Gaiteiro, toca a sua gaita Vou tomar mais um e afogar as minhas marcas Ela não me entende, eu não entendi ela Ela foi embora viver a vida dela Ela não me entende, eu não entendi ela Ela foi embora viver a vida dela José Lima, o agito do forró Toca Gaiteiro, toca essa canção Para me alegrar o meu coração Toca Gaiteiro, toca essa canção Para me alegrar o meu coração Toca Gaiteiro, toca essa canção Para me alegrar o meu coração Toca Gaiteiro, toca essa canção Ela foi embora, me deixou de mal Ela não me entende, eu não entendi ela Ela foi embora viver a vida dela Ela não entende, eu não entendi ela Ela foi embora viver a vida dela Toca gaiteiro, toca sua gaita Vou tomar mais uma e a boca da minhas mágoas Toca gaiteiro, toca sua gaita Vou tomar mais uma e a boca da minhas mágoas Toca gaiteiro, toca essa canção Pra me alegrar, o meu coração Toca gaiteiro, toca essa canção Para relegar o meu coração Ela não entende, eu não entendo e ela Ela foi embora viver a vida dela Ela não entende, eu não entendo e ela Ela foi embora viver a vida dela Oh, carretei! José Lima, o agito do forró É o agito do forró Valeu galera, isso aqui tá muito bom A noite é nossa e não tem hora pra parar É importante, vou avisar pra galera Que a bolada tá bombando e tem mais banda pra tocar É importante, vou avisar pra galera Que a bolada tá bombando e tem mais banda pra tocar Você que quer sair, beber e farrear Precisamos de vocês para a festa virar Você que quer sair, beber e farrear Precisamos de vocês para a festa virar É o José Lima, agito do forró Junto com a galera, fazendo agitação É o José Lima, agito do forró Junto com a galera, curtindo esse som É o José Lima, agito do forró Junto com a galera, fazendo agitação É o José Lima, agito do forró Janto com a galera, curtindo esse som Aceita meu abraço e vê que não se engana Não piso pé na jaca, ama quem te ama Aceita meu abraço e vê que não se engana Não piso pé na jaca, ama quem te ama Valeu galera, isso aqui tá muito bom A noite é nossa e não tem hora pra parar É importante, vou avisar pra galera Que a balada tá bombando e tem mais banda pra tocar É importante, vou avisar pra galera Que a balada tá bombando e tem mais banda pra tocar Você que quer sair, beber e barriar Precisamos de vocês, para a festa virar Você que quer sair, beber e barriar Precisamos de vocês, para a festa virar É o José Lima, agito do forró Junto com a galera, fazendo agitação É o José Lima, agito do forró Junto com a galera, curtindo esse som É o José Lima, agito do forró Junto com a galera, fazendo agitação É o José Lima, agito do forró Junto com a galera, curtindo esse som Você que quer sair, beber e barriar Precisamos de vocês, para a festa virar Você que quer sair, beber e farrear Se exato de você, para a festa virar Aceita meu abraço e vê que não se engana Não piso pé na jaca, ama quem te ama Aceita meu abraço e vê que não se engana Não piso pé na jaca, ama quem te ama Aceita meu abraço e vê que não se engana Não piso pé na jaca, ama quem te ama Aceita meu abraço e vê que não se engana Não piso pé na jaca, ama quem te ama José Lima, o agito do forró Você vai de avião, eu vou de canoa Eu agito do forró Você vai de avião, eu vou de canoa Toma um isco, um red bull, corremando numa boa Você vai de avião, eu vou de canoa Toma um isco, um red bull, corremando numa boa Corremando, corremando, corremando pelo mar Já fiquei sabendo e você não sabe nadar Corremando, corremando, corremando pelo mar Já fiquei sabendo e você não sabe nadar Você vai de avião, eu tenho pressa de chegar Pra mim tá tudo limpo, corremando pelo mar Você vai de avião, eu tenho pressa de chegar Pra mim tá tudo limpo, corremando pelo mar Corremando, corremando, corremando pelo mar Já fiquei sabendo e você não sabe nadar Corremando, corremando, corremando pelo mar Já fiquei sabendo e você não sabe nadar Sou um cara sossegado, eu amo a natureza Gosto de curtir uma praia, admira a beleza Sou um cara sossegado, eu amo a natureza Gosto de curtir uma praia, admira a beleza Remoto, corremoto, corremoto pelo mar Já fiquei sabendo que você não sabe nadar Corremoto, corremoto, corremoto pelo mar Já fiquei sabendo que você não sabe nadar Remoto, corremoto, corremoto pelo mar Já fiquei sabendo que você não sabe nadar Corremoto, corremoto, corremoto pelo mar Já fiquei sabendo, você não sabe nadar Você vai de avião, eu vou de canoa Toma um risco, um Red Bull, vou remar tudo uma boa Você vai de avião, eu vou de canoa Toma um risco, um Red Bull, vou remando numa boa Vou remando, vou remando, vou remando pelo mar Já fiquei sabendo, você não sabe nadar Já fiquei sabendo, você não sabe nadar Você vai de avião, eu vou de canoa Toma um risco, um Red Bull, vou remando numa boa Você vai de avião, que tem pressa de chegar Pra mim tá tudo limpo, vou remando pelo mar Vou remando, vou remando, vou remando pelo mar Já fiquei sabendo, você não sabe nadar Vou remando, vou remando, vou remando pelo mar Já fiquei sabendo, você não sabe nadar Sou um cara sossegado, eu amo a natureza Gosto de curtir uma praia, admira a beleza Sou um cara sossegado, eu amo a natureza Gosto de curtir uma praia, admira a beleza Remando, vou remando, vou remando pelo mar Já fiquei sabendo, você não sabe nadar Vou remando, vou remando, vou remando pelo mar Já fiquei sabendo, você não sabe nadar Mato, morre, mato, morre, mato pelo mar Já fiquei sabendo, você não sabe rodar Morre, morre, mato, morre, mato pelo mar Já fiquei sabendo, você não sabe rodar José Lima, o agito do forró E essa aqui vai pra Cale Magalhães O agito do forró Eu estava lá no bar Tomando cachaça Pensando em você Bebendo pra esquecer A saudade não passa Eu estava lá no bar Bebendo cachaça Pensando em você Bebendo pra esquecer A saudade não passa Volta amor Eu quero você Procurei no grupo Liguei no perfil Você não me atendeu Volta amor Eu quero você Te procurei no grupo Liguei no PV Você não me atendeu Você foi embora Nem me avisou Coração tá acelerado Sou um vaqueiro apaixonado Tô dizendo volta amor Você foi embora Nem me avisou Nem me avisou Nem me avisou Coração tá acelerado Sou um vaqueiro apaixonado Estou dizendo volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Coração tá acelerado Volta amor Coração tá acelerado Sou um vaqueiro apaixonado Estou dizendo volta amor José limpa O agito do forró Eu estava lá no bar Bebendo cachaça Pensando em você Bebendo pra esquecer Saudade não passa Eu estava lá no bar Bebendo cachaça Pensando em você Bebendo pra esquecer Saudade não passa Volta amor Eu quero você Procurei no grupo Liguei no PV Você não me atendeu Volta amor Eu quero você Procurei no grupo Liguei no PV Você não me atendeu Você foi embora Nem me avisou Coração tá acelerado Sou um vaqueiro apaixonado Estou dizendo volta amor Você foi embora Nem me avisou Nem me avisou Coração tá acelerado Sou um vaqueiro apaixonado Estou dizendo volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Coração tá acelerado Sou um vaqueiro apaixonado Estou dizendo volta amor Volta amor Volta amor Coração tá acelerado Sou um vaqueiro apaixonado Estou dizendo volta amor Sou um vaqueiro apaixonado Viva goreiro apaixonado Estou dando volta amor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma